Que bom que mudou de ideia, Vitória. O lugar é esse aqui. Isso, bem aqui do meu lado. Vai ser uma honra. Senta, Vitória. Vamos lá. Morou. Ai, eu vou falar um negócio pra vocês. Porque eu tava com um pouquinho de dor de barriga. Eu tava meio nervosa de sentar assim com um monte de gente chique, né? Não tem problema, está tudo bem. Você está entre amigos, Vitória. Ah, tô mesmo, tô mesmo. É tão legal ver assim um monte de gente bonita, alegre, elegante, assim. É muito legal. É besteira minha ficar, é besteira minha ficar assim, né, com medo. É porque é que eu sou meio burra, né? Você não tem nada de burra. Já conversamos sobre isso, hein, Vitória? É verdade, é verdade. Eu esqueci de doutor por mal. Até parece que o doutor escolheu uma pessoa burra pra ser a mãe de neto dele, né? E não pode dizer essas coisas, não pode dizer, porque passa pra criança. Hum, uma coisa que eu ia perguntar, me caiu aqui, desculpa. Uma coisa que eu ia perguntar, eu sempre tive muita curiosidade, foi por que você arrepia isso, Guilherme? Porque eu botava na mesa, não entendia, não sei por que lado que veio. Você que é toda bonitice, hein? Me explica o que é. É talher pra peixe. A gente adora peixe. Tem muita coisa que você não sabe ainda, vai aprender, Vitória. Eu mesmo não sei pra que isso é, tanta coisa. Ah, tá aí, eu também. Eu também. Na verdade, a gente complica muito a vida, viu, Vitória? É isso. Falou bonito mesmo, doutor. Hum, que bonzinho. Ela é tão autêntica, não é mesmo? Ela é fantástica. Nossa, você tá com um fã-clube incrível, viu, Vitória? Que ótimo mesmo. Tá aí, Sofim, uma boa ocupação pra você, Beatriz. Podiam dar aulas de etiqueta à Vitória. Se ela quiser, claro. Você não é obrigada a nada nessa cara. Não, 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 doutor. Eu ia adorar. Eu ia adorar. É porque eu sou assim, meio casca grossa, mas eu aprendo rápido mesmo. Eu tava morrendo de medo de dar um fora. Morrendo de medo, vocês não estão legais mesmo, assim. Eu tô mesmo. Peraí. Ó, ó. Peraí, ó. Ai, caiu. Não tem problema. Eu ia fazer aquela brincadeira. Eu quero demais. O que é que deu em você, Berenice? A Vitória, Dona Antônia, a Vitória tá dando um show lá na sala. Como assim? Ela tá falando um monte de abobrinha, de pimentão. Tá muito engraçado. Ai, meu Deus. Ela falou assim, ó, que não só é pra que tanto copo, tanto talher, tanto garfo, assim, ó. Na lata, na cara dura. Meu Deus do céu. Não, todo mundo riu, Dona Antônia. Menos as duas pirôs, que essa só faltava um se engasgar. E quando ela começou a falar de boca cheia? Ah, não pode ser. A Vitória é muito educada pra comer, você deve estar exagerando, Berenice. É, isso é coisa da Berenice. A Vitória não come melhor que a gente. A não ser que ela esteja fazendo de propósito. Eu conheço a Vitória. Será, Dona Antônia? Mas por causa de que ela ia querer se passar por uma educada? Me dá umas coisas. Me dá umas coisas, Dona Antônia, porque a Vitória ainda vai aprontar muito. Eu não posso perder. Dá, leva esse peixe que eu já arrumei. Agora, você não vai ficar rindo enquanto você é modus, Berenice. Bom, as crianças já devem estar saindo, Judite. Você reparou algum comportamento estranho neles hoje, Ruth? Bom, o Tadeu estava um pouco mais calado do que o normal, mas ele é uma criança séria, né? Agora, em relação à Laura, talvez você tenha que perguntar para a professora dela. Mas o que houve? Aconteceu alguma coisa? É, aconteceu a pior coisa que podia acontecer. Eu acho bom o colégio ficar sabendo logo. Eu estou até querendo marcar uma reunião com a supervisora. Eu e o Guilherme, nós estamos passando por uma fase muito difícil. Ô, Judite, sinto muito. Bom, tomara que vocês consigam superar isso logo. É, mas não tem mais esperança, não, Ruth. Ele está tendo um caso com uma outra mulher. Ele quer se separar, minha vida está um caos. Mas eu não vou permitir que ele saia de casa. Eu não acho justo os meus filhos sofrerem por causa da irresponsabilidade do pai. Bom, eu não sei nem o que te dizer, Judite, porque o Guilherme esteve aqui, deixou as crianças e não comentou nada sobre separação. Isso é típico dele. Sempre querendo se passar por um bom moço, mas ele está sendo um cafajeste comigo. Bom, eu acho melhor a gente mudar de assunto, né, Judite? Porque as crianças estão vindo aqui, é melhor não comentar isso na frente delas. Aliás, eu tenho até uma carta para entregar para o Tadeu da Clara, que eu tinha esquecido de entregar para ele na aula. Clara? Como é que você conhece a Clara? Pode deixar que eu entrego. O Tadeu adora essa menininha. Me dá, Ruth. Desculpe, mas ela me pediu para eu entregar pessoalmente para o Tadeu, tá? Me leva mal. Ó, aqui, encomenda para você. Uma carta. É da Clara? É legal. Depois eu te mostro. Obrigada, hein. Nada. Tchau, 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 Ruth.